É muito importante nós termos conselheiros, isso é fundamental, pessoas que nos ajudem nas reflexões, a ver se estamos na direção certa e dar autoridade a algumas pessoas, essas em quem confiamos bastante no modo de ser, dar autoridade para que elas apontem nossos defeitos, os defeitos que elas enxergam em nós. Porque se nós estamos num processo de evolução, numa caminhada espiritual, cujo propósito é a ascensão, a gente tem que saber ouvir, e é bom ouvir a crítica. A crítica vem para a gente como se olhar no espelho, se a gente não olha, se a gente não tem um olhar atento para aquilo, não sabe o que está, não sabe como está. Estamos aprendendo, dirigente ou não, a gente está aprendendo o tempo inteiro. E não podemos ser arrogantes de achar que por sermos dirigentes sabemos tudo e não vamos ouvir as pessoas, e por outro lado não podemos simplesmente ficar na posição passiva e ouvir tudo que qualquer espírito que chega na casa diz. Então é difícil, sabedoria, muita sabedoria, muito discernimento. É um exercício de humildade, mas é muito, muito importante. E procurar se aconselhar com pessoas que demonstram uma conduta de harmonia, de sobriedade ao longo do tempo. Então, retomando aqui o texto. Os benfeitores espirituais ligados à tarefa dificilmente nos darão ordens para admitir este componente ou desligar aquele. E realmente assim, a espiritualidade não diz, não diz tira, mas ela nos revela, se a gente está atento e fala, olha, olha para esta pessoa, olha com carinho e com atenção para esta pessoa. É o que ela faz, porque a tarefa de observar e de enxergar e de tomar os cuidados é nossa. Eles já fizeram o favor de abrir nossos olhos para uma ocorrência. Então, a gente tem que aprender a resolver. Aqui sobre os benfeitores. Eles desejam que nós sejamos capazes de discernir e assumir a responsabilidade pelos nossos atos. O que esperam de nós é um clima de harmonização, para que possam, em cada reunião, colocar diante de nós a tarefa que desejam que realizemos. É preciso que ofereçamos a eles aquele mínimo de condição indispensável. Porque a verdade é que, com o mínimo que a gente consegue oferecer, eles já fazem muito, considerando o nosso padrão terreno. Se a espiritualidade consegue fazer muito com pouco, vamos pensar o que ela não consegue fazer se nós oferecermos melhores condições a eles. A questão não é a espiritualidade descer até nós para realizar o trabalho. Eu falo descer em linguagem figurada, tá? Porque nós tratamos da questão vertical, ascensão. Mas não se trata deles estarem aqui, no nosso nível vibratório, para fazer o trabalho. O chamado é para que a gente se eleve e a gente consiga vibrar em uma frequência superior e realizar o trabalho nesse clima de elevação. Então, é inverter o que geralmente as pessoas pensam de uma casa espírita. Então, a gente tem que fazer o grupo subir ou fazer as pessoas como um todo se elevarem. Mas a responsabilidade e o dever é de cada um de nós de fazer o nosso processo de ascensão.